O cantor Liam Payne foi encontrado morto depois de cair do terceiro andar de um hotel em Palermo, na Argentina, aos 31 anos de idade. Eu nunca imaginei fazer um vídeo como esse, mas eu trago aqui hoje as principais informações que a gente tem até o momento dessa publicação, então eu vou tocar em temas muito sensíveis que, se você não se sente confortável, eu peço, por favor, que não continue. Eu sou a Debs e esse é o Desenrola Cinema, seu canal de histórias por trás do entretenimento, toda semana com novos temas pra gente desenrolar. Eu já tinha outro vídeo planejado pra hoje, mas não tinha como falar sobre qualquer outra coisa ou fingir que não tá acontecendo, ainda mais num canal em que a gente fala sobre estrelas mirins, artistas dos anos 2000. Então, quando surgiram as primeiras notícias, foi muito devastador, essa é a palavra. E no início, os portais divulgaram assim, morre cantor Liam Payne, de acordo com o site. Então, eu sinto que ainda tinha uma pequena esperança de que fosse uma informação falsa divulgada por um site específico, sabe? Eu ficava atualizando as pesquisas pra ver se confirmavam e confirmaram. A imprensa argentina foi a primeira a noticiar que o Liam tinha morrido depois de cair do terceiro andar do hotel Casa Sur, que fica no bairro de Palermo, em Buenos Aires. Os policiais foram até lá atender uma denúncia feita por um funcionário do hotel, alegando que tinha um homem agressivo e que poderia estar sob efeito de drogas e álcool e tava destruindo seu quarto de hotel, que podia estar correndo perigo porque tava num quarto com sacada. Então, de cara, esse já era o medo do funcionário que chamou a polícia. O áudio da ligação foi divulgado pra imprensa. O que é a emergência? Olá, bom dia. Reci me chamou que se me acordou. Llamo ao Hotel Casa Sur Palermo, Costa Rica 6032. O que é que está no lugar, senhor? Bom, temos um huésped que está sobrepasado de drogas e álcool. E, bom, está... Quando está consciente, está rompendo toda a habitação. E, bom, necessitamos que mande a alguém, por favor. Bajo de efectos de álcool e estuprofacente, não, senhor? Sim, correcto. Hotel Medivine? Como se chama o hotel... Casa Sur Palermo. E necessitamos que nos envíen alguém urgente porque, bueno, eu não sei se corre o risco da vida do huésped. Estou em uma habitação que tem balcão e, bueno, estamos um pouco com temor de que haja algo que lhe ponga antes da sua vida. Este é o hotel que está aí, ou é um hotel de viviendas? Não, não, este é dois ou três dias que está aqui. Quando a polícia chegou no local, infelizmente, já era tarde. Foi ouvido um barulho e o corpo do Liam foi encontrado no pátio interno, onde funciona um restaurante, já sem vida. Tudo isso aconteceu por volta das cinco horas da tarde. Teve uma coisa muito pesada, que uma menina tinha uma amiga que estava no hotel e, quando tudo aconteceu, ela tweetou assim. Uma amiga está na Argentina, no mesmo hotel que Liam Payne, e ela disse que ele pulou da sacada. Há ambulâncias por todo lugar e as coisas estão uma loucura. Espero, sinceramente, que ele esteja bem se isso realmente aconteceu. E fez outro dizendo que ele estava aparentemente chapado e agindo de forma atípica no saguão, que ele não parecia estar bem, segundo o que a amiga viu e ouviu. Tudo isso foi publicado antes da notícia da morte se tornar pública. Ela postou até um print da conversa com a amiga que estava no hotel, dizendo que ele tinha tirado a própria vida. E foi assim, uma menina desesperada na hora que soltou uma informação, sem ter noção da gravidade disso, ou sem pensar, ou sei lá. E uma hora depois, os jornais divulgariam a morte dele. E aí, eu nem quero entrar muito no mérito da ética dessa menina em postar um negócio desse, se isso foi sem pensar, se ela queria atenção. Isso, pra mim, não é relevante nesse momento, mas sim me fez ficar pensando em quem estava lá, sabe? Eu não consigo esquecer a sensação que foi a mídia falando o que tinha acontecido. Imagina as pessoas em Buenos Aires, imagina lá. Eu cheguei a ver vários vídeos dos fãs na porta do hotel assim que saíram as notícias, e a polícia tendo que isolar o local com ambulâncias ainda lá, gente. O diretor de serviços médicos de emergência, Alberto Crescente, contou que o Liam Payne caiu de uma altura de 13 a 14 metros e sofreu ferimentos graves, incluindo uma fratura no crânio, e que já não tinha mais possibilidade de ressuscitação. A primeira biópsia já divulgada disse que ele sofreu um politraumatismo e hemorragia interna e externa. E também que não foi encontrado nenhum ferimento defensivo, que desse a entender que teriam outras pessoas envolvidas. E o diretor de comunicações do Ministério de Segurança de Buenos Aires, Pabllo Policiccio, compartilhou depois uma atualização de que o Liam teria pulado da sacada mesmo, ou seja, tirado a própria vida. Essa foi uma primeira informação dos agentes, e eu não sei se a gente vai conseguir ter certeza de se foi um acidente, se foi intencional, mas eu sei que ainda tem investigações correndo. A polícia colheu depoimentos de três funcionários do hotel e também de duas garotas de programa que estiveram com o Liam naquele dia. Foram divulgadas imagens do quarto do hotel, muito bagunçado. Ele estava hospedado na suíte 310, uma das principais do hotel. E lá foi encontrada uma televisão quebrada, bebidas e drogas espalhadas. Também foi divulgada a imagem de uma tenda da polícia armada no local onde o corpo foi encontrado para que impedisse outras pessoas de verem. Mas o site TMZ passou de todos os limites e chegou a divulgar uma imagem do corpo do Liam mostrando as suas tatuagens para provar sua identificação. Óbvio que eu não vou colocar essa imagem aqui, eu estou só relatando o que aconteceu. E a publicação deles falava assim. O TMZ obteve uma foto mostrando o corpo de Liam no deck de madeira do hotel com mesas e cadeiras por perto. Não estamos mostrando o corpo inteiro, mas você pode ver claramente suas tatuagens. Um relógio em seu antebraço esquerdo e um escorpião em seu abdômen. Eles postaram isso querendo dizer que, olha, somos cuidadosos e não postamos a imagem completa. Só as tatuagens para vocês saberem que é ele. Então tudo bem. Não, não está tudo bem. Eles foram massacrados pelos fãs e até por outros portais. O Hollywood Reporter fez uma matéria sobre isso e sobre outras vezes em que jornais ultrapassaram todos os limites. E aí o TMZ apagou as imagens. Imagina as pessoas próximas e os fãs tendo que ver isso ainda. Assim que a notícia da morte foi divulgada, vários fãs começaram a se reunir do lado de fora do hotel e a polícia precisou interditar a entrada. O Liam Payne chegou na Argentina no dia 30 de setembro e fez posts no Snapchat se divertindo com a namorada Kate Cassidy. No dia 2 de outubro ele foi no show do amigo e ex-colega de banda Niall Horan que se apresentava em Buenos Aires e chegou a dizer que os dois queriam conversar depois do show. E eles até tiraram fotos juntos e o Liam postou com a legenda Reunidos. Na homenagem que o Niall fez pra ele, ele até cita esse encontro falando assim. Sinto-me tão sortudo por tê-lo visto recentemente. Infelizmente não sabia que depois de me despedir e abraçá-lo, eu me despediria para sempre. É de partir o coração. E o Liam também compartilhou outros momentos no Snapchat. Ele fala que estava pensando em se vestir de Forrest Gump pro Halloween. Postou a imagem da viagem agradecendo por ter tido tempo pra viver isso. E a sua última foto foi uma selfie no espelho com a namorada que na verdade foi tirada um ano antes e não durante as férias na Argentina. Mas a Kate foi embora uns dias antes da morte do Liam. E como eles estavam falando muito da viagem, postando, ela chegou a se explicar. Depois que ela foi embora, o Liam trocou de hotel e foi pra esse que fica em Palermo. A Kate também se pronunciou depois de tudo, dizendo que tá totalmente perdida e nada parece real. E ainda disse assim pro Liam. Meu anjo, você é tudo. Quero que saiba que eu te amei incondicionalmente e completamente. Vou continuar a te amar pelo resto da minha vida. Eu te amo, Liam. Essas informações que eu dei até agora, elas são de portais mais oficiais, de jornais mais confiáveis. Mas tem também informações circulando por tabloides gringos como o The Sun e o Daily Mail, que assim, não são totalmente confiáveis. E eu vou só mencionar, porque eu não encontrei essas mesmas informações em outros jornais além de tabloides. Mas eles dizem que uma pessoa próxima dele, uma fonte, disse que ele tava com o seu visto americano vencido. E que por isso ele teria ficado mais tempo do que o esperado na Argentina. Ele teria ido até a embaixada americana lá e feito uma série de exames e burocracias pra conseguir renovar o visto e voltar pros Estados Unidos com a Kate. E tinha acabado de retornar pra Miami, na Flórida. Uma outra fonte, inclusive, disse que ele não tava usando nenhum tipo de substância nesse momento, justamente porque tava nesse processo todo. E uma das coisas que é pedida é um teste de sobriedade, porque ele já teve problemas com isso e já até foi pra reabilitação nos Estados Unidos. E que teria saído um laudo na Semana da Morte dizendo que ele tava limpo. E que o visto foi liberado e seria carimbado até sexta-feira. Mas tudo aconteceu na quarta. Assim, essas informações são fáceis de serem confirmadas, porque tem a embaixada, tem documentação, mas até esse momento, nesses tabloides, tá tudo sendo citado como fontes dizem. E assim, esses mesmos portais também já disseram que outras fontes afirmavam que estavam preocupados com o abuso de substâncias do Liam. Então, é complicado falar foi por isso ou foi aquilo, porque as próprias notícias se contradizem. Esses sites também dizem que a polícia investiga funcionários do hotel que podem ter fornecido drogas pro Liam. Mas, como eu disse, eu não vou entrar em mais detalhes nisso, porque, por enquanto, ainda é especulação, fonte, enfim. E se for tudo isso mesmo, a gente vai receber essas novas informações. Bom, o Liam Payne já falava abertamente sobre as suas lutas contra o vício e sua saúde mental há muito tempo. Ele contou que, no auge do Undirection, a forma que ele encontrou de lidar com a fama e a vida turbulenta foi o álcool. A vida deles era cada dia numa cidade diferente, sempre assim, compromissos, hotel, adrenalina de show, público enorme, hotel. E ele se sentia muito solitário, irritado. E imagina você sair de um show naquela adrenalina e volta pra um quarto de hotel sozinho. Claro que eles se divertiram, mas tiveram momentos muito difíceis e que foram contornados com bebida. E que ele começou a organizar, entre aspas, festas pra uma pessoa só, assim, dentro do quarto de hotel. Quando nós estávamos na banda, a melhor maneira de nos segurar, porque de quanto grande foi nos segurar, foi de nos segurar em nossas ruas. E, claro, o que está na sala? Minibar. Então, em um certo ponto, eu pensei, eu vou ter uma partida por uma. E isso parece que continuasse a seguir por muitos anos da minha vida. E depois você olha de quanto tempo você está bebendo, e você pensa, Jesus Cristo, isso é um longo tempo, mesmo para alguém que o seu problema ficou muito grave. Ele não gostava de si mesmo no início da banda, se afundou em bebida e remédio, e que tinha momentos em que ele pensava em tirar a própria vida. Ele se tornou muito famoso aos 16 anos quando competiu no programa The X Factor. Ele já tinha tentado uma vez como artista solo em 2008. Foi eliminado e quando voltou dois anos depois, o Simon, produtor e jurado do programa, colocou ele junto de outros cantores, Harry Styles, Niall Horan, Louis Thompson e Zayn Malik para formarem o One Direction. E deu muito certo. Eles se tornaram uma das boybands de maior sucesso de todos os tempos, vendendo 70 milhões de discos e se tornando a primeira banda na história a ver seus quatro primeiros álbuns estrearem em primeiro lugar na parada da Billboard. Eles trabalharam tanto que eu tinha na minha cabeça que a banda existiu por muitos e muitos anos. Mas, na verdade, foram cerca de seis anos juntos. Mas foi tão insano que parece muito mais. O que eles alcançaram nesse tempo é gigante. Mas a ruptura começou em 2015 quando um dos integrantes, o Zayn, anunciou que sairia do grupo porque precisava de um tempo de privacidade. Mas, mesmo sem ele, o grupo seguiu e lançou um álbum como quarteto chamado Made in A.M., que seria o último. Em 2016, eles anunciaram que a banda faria uma pausa para focar nos seus projetos pessoais. Mas, depois disso, eles nunca mais voltaram. E o Liam disse em entrevista que no dia que a banda acabou, ele pensou graças a Deus, eu preciso parar ou isso vai me matar. A carreira solo do Liam não foi tão bem quanto a dos outros colegas da banda e o seu primeiro álbum solo saiu só em 2019, LP1, três anos depois do fim da banda. O seu segundo álbum, que sairia agora em 2024, foi adiado depois que o single Teardrops não teve o alcance esperado. The Sun tinha dito que foi um ano difícil para o Liam que até rompeu com o seu empresário e não fazia mais nem ideia de quando esse álbum seria lançado. Muito triste porque no início do ano ele falou sobre o álbum dizendo que tinha sido muito difícil produzir, mas que era um disco que ilustrava o quão sofrido tinha sido o seu último ano. Em 2023, ele se apresentaria aqui no Brasil, no The Town, o que poderia ser uma repercussão importante e boa para a carreira dele, mas a apresentação foi cancelada por conta de uma infecção renal grave. A última vez que o Liam esteve no Brasil foi em 2021, quando ele foi cantar numa festa de debutante de uma menina rica em Goiânia. E isso já tinha gerado preocupação e piada entre fãs e imprensa. Falando sério, ele cantava em grandes estádios e agora está numa festa de debutante. Então, a carreira do Liam era até hoje ainda muito atrelada ao Under Action. Ele nunca conseguiu se desvessilhar totalmente disso. E ele teve momentos de muita raiva, inclusive um num podcast em 2022 com o Logan Paul, que repercutiu muito porque ele apareceu com uma atitude meio soberba e falando sobre seus antigos companheiros de banda. Ele contou que no começo foi difícil conviver com os meninos porque ele não estava acostumado com caras barulhentos. Ele disse que tinha brigas entre todos eles e que uma vez um dos caras chegou a prender ele na parede e ele disse se você não tirar as mãos de mim agora há uma grande chance de você nunca mais usá-las. Ele também falou sobre não concordar com as atitudes do Zen e que tinha muitos motivos para não gostar dele e outros para continuar sempre ao lado dele. E o que pegou muito mal também foi ele dizer que parte do motivo do One Direction ter sido criado foi porque o Simon prometeu para ele que faria ele ter uma carreira. Na época ele foi muito criticado por dizer isso e até pediu desculpas ele contou que precisava de um tempo porque ele não se reconhecia mais sabia que os fãs também não que ele estava mal e precisava dar um basta nisso tanto na sua vida pessoal quanto profissional. Em julho de 2023 ele comemorou seis meses de sobriedade depois de passar quase 100 dias numa clínica de reabilitação na Louisiana e assumiu que disse essas coisas porque estava com raiva de tudo que estava acontecendo em volta dele e admitiu que ele atacou outras pessoas por causa das suas próprias frustrações com a sua própria carreira. Eu acho que para mim o que eu disse veio do outro lugar eu estava tão nervoso sobre o que estava acontecendo então ele mesmo assumiu essa frustração com o que estava acontecendo com certeza existia uma comparação muito grande de jeitos diferentes mas todos os outros meio que encontraram o seu lugar na indústria sabe? e isso ainda não tinha acontecido com ele também em 2023 ele falou sobre ter recebido alguns diagnósticos que ele não quis compartilhar mas que incluíam atitudes maníacas em sua vida que apareciam nos momentos em que ele estava muito deprimido e não estava sóbrio ele agradeceu o apoio das pessoas e incentivou os fãs a buscarem ajuda e cuidarem da sua saúde mental e agora nas últimas semanas antes da sua morte a sua ex-noiva Maya Henry entrou na justiça alegando estar sendo perseguida pelo Liam eles ficaram oficialmente juntos de 2019 a 2022 entre idas e vindas e a Maya disse que desde o término ele tenta contato com ela de forma obsessiva ever since we broke up he messages me blow up my phone mind you not only from his phone number he it's always from different phone numbers too so I never know where it's gonna come from he'll create new iCloud accounts to iMessage me it's always a damn new iCloud account I'm like every time I see one pop up my phone I'm like here we fucking go again also will email me and he does this when he gets his phone taken away also not only me but he'll blow up my mom's phone is that normal behavior to you e o que pra mim é mais triste disso tudo é que depois do tiktok ela chegou a falar mais no podcast the internet is dead recentemente onde ela contou que ele sempre falava sobre morte que ele não tava bem e que dizia que ele ia morrer i always felt like it was so that i could continue to feel bad for him and because he would always message me um ever since we broke up like oh i'm not well he would always play with death and be like well i'm gonna die i'm not doing well and there was one time i tried to get him help and then he was like not taking it he would text my mom i'm not doing well have maya contact me because i wouldn't respond and it's just always the same cycle and every time that like for example when i announced my book he did the same thing he called my mom i i think i'm not i'm not gonna be around much longer and oh my god and i don't play with death so i'm like if you say this i'm gonna try and help you no matter what you've done and i think he took advantage of my family's kindness and i was like if you want to go back to rehab i'll help you even though you know whatever and um not that i ever wanted to be back with him but he's still somebody's child he's somebody's brother like if that were my brother you know i would want someone to help him too esse vídeo saiu dias antes da morte dele é triste demais pensar que tinham indícios de que ele não estava bem há muito tempo e ela ter falado publicamente sobre isso justamente na semana em que ele morreu pra mim disse que as coisas podiam ter piorado muito dentro dele nesses últimos tempos nessas últimas semanas gente por favor eu não tô aqui fazendo nenhuma acusação contra a maia tá eu vi pessoas culpando ela e eu não acho que ela tem culpa nenhuma e tudo isso que ela disse foi antes da morte do Liam e não depois como eu vi pessoas compartilhando até hoje dia 21 de outubro ela não se pronunciou depois da morte do Liam então ela não tá se aproveitando da situação não é isso só que esses acontecimentos relatados por ela pra mim são importantes pra gente pensar sobre o que tava acontecendo com ele mas ela também já tinha falado sobre o relacionamento deles num livro que ela escreveu uma ficção inspirada em histórias reais sobre uma modelo que se apaixona por um ex-membro de uma boy band disse que foi inspirada no relacionamento deles nesse podcast ela também disse que ela foi desencorajada a lançar o livro e eu acho que muita gente vai tentar buscar um motivo ou estupim pra falar foi isso que causou a morte dele mas gente é uma junção de tantas questões que envolvem depressão abuso de substâncias vício o momento errado acidentes não tem como a gente dizer foi isso exatamente isso e a coisa que mais dói de narrar pra mim até agora é a ida do pai dele à argentina pra fazer a identificação e o translado do corpo de volta pro reino ele chegou lá na sexta dia 18 e foi pro hotel casa sur onde tudo aconteceu ele foi recebido por uma multidão de fãs e por homenagens que foram montadas do lado de fora do hotel ele leu as mensagens beijou uma foto do filho e agradeceu os fãs que estavam lá todos os meninos do One Direction fizeram as suas declarações pessoais e em conjunto também vou deixar na tela traduzido pra quem quiser pausar e ler completo porque eu vou destacar alguns trechos o Louie disse que estava arrasado em escrever isso mas perdeu um irmão reforçou os talentos do Liam e disse que ele era a parte mais vital do One Direction que na hora me lembrou daquela entrevista em que o Liam disse isso e foi muito criticado sua experiência desde jovem seu tom perfeito sua presença de palco seu dom pra escrever a lista continua obrigada por nos moldar Liam e ele termina com meu garoto um dos meus melhores amigos meu irmão eu te amo cara durma bem o Nyle também falou dessa genialidade dele dizendo assim estou absolutamente devastado com a morte do meu incrível amigo Liam não parece real o Liam tinha uma energia pra vida uma paixão pelo trabalho que era contagiante ele era mais brilhante em qualquer lugar e sempre fazia com que todo mundo se sentisse feliz e seguro foi o Nyle também que falou aquilo que eu já trouxe pra vocês de se sentir sortudo por ter visto o Liam tão recentemente mas que é de quebrar o coração que naquele dia quando eles se despediram eles estavam dizendo adeus pra sempre o Zen também falou sobre ele ser um músico incrível e também sobre ter ajudado ele nos momentos mais difíceis da sua vida que o Liam era mais novo mas sempre foi mais sensível e direto sem medo de falar quando alguém estava errado e que mesmo que na época que eles brigassem o Zen sempre o respeitou por isso ele diz que perdeu um irmão e não consegue explicar o que ele faria pra conseguir dar um último abraço e dizer o quanto ele amava e respeitava o Liam e o Harry disse que estava devastado e que o Liam vivia de braços abertos com uma energia que era contagiante e que os anos que eles passaram juntos seriam pra sempre os anos mais queridos da vida dele e ele termina dizendo que está com o coração partido pela família do Liam pelo seu filho Bear e por todos aqueles que o conheciam e o amavam assim como ele e sim o Liam deixa um filhinho de outro relacionamento chamado Bear que tem sete anos e um relato que eu não podia deixar de fora aqui foi o da sua ex e mãe do filho dele Cheryl que escreveu isso aqui enquanto tento lidar com esse evento devastador e superar minha própria dor nesse momento indescritivelmente doloroso gostaria de lembrar a todos que perdemos um ser humano Liam não era apenas uma estrela pop e celebridade ele era um filho um irmão um tio um amigo querido e um pai para o nosso filho de sete anos um filho que agora tem que encarar a realidade de nunca mais ver o seu pai antes de deixar comentários ou fazer vídeos pergunte a si mesmo se você gostaria que seu filho ou sua família os lessem por favor deem a Liam a pouca dignidade que lhe resta após sua morte para que ele possa finalmente descansar em paz muitas outras pessoas prestaram homenagens ao Liam mas eu não vou passar por todo mundo porque é isso gente uma pessoa muito querida talentosa e jovem que se foi de um jeito muito trágico vai dizer o que está todo mundo muito devastado os fãs fizeram grandes homenagens ao Liam em várias partes do mundo ontem no domingo dia 20 em Londres muita gente se reuniu no Hyde Park perto de uma estátua do Peter Pan para prestar homenagens ao Liam também em Paris Nova York Estocolmo Edimburgo México enfim muitos fãs ao redor do mundo se reunindo para celebrar o Liam e também para se acolher e se apoiar nesse momento o velório dele está marcado para o dia 27 de outubro na Catedral Saint Paul em Londres o desejo de coração que a família os amigos e os fãs encontrem conforto eu espero não ter desrespeitado ninguém nesse vídeo a minha intenção é unicamente falar um pouco sobre o que eu sei que estava acontecendo o que eu pesquisei nos últimos dias e se vocês tiverem mais informações oficiais por favor coloquem nos comentários vamos continuar conversando por lá a gente se vê no próximo Desenrola Cinema fiquem bem e um beijo e um beijo